Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change, meu nome é Cláudio Fonseca e hoje nós vamos falar sobre o flap de pouso no Boeing 737-NG. Um assunto de dúvida para muitas pessoas, eu acredito que vai auxiliar muito a comunidade simuleira na escolha do flap de pouso do Boeing 737-NG. Então eu vou trazer hoje para vocês algumas informações sobre a escolha do flap de pouso no Boeing 737-NG e também vou deixar um documento, esse documento vocês podem fazer o download através do link na descrição com algumas tabelas de pouso do 737-NG para aqueles que não tem um programa de cálculo de performance. No momento que eu gravo esse vídeo, a PMDG para quem utiliza o Microsoft Flight Simulator 2020 e o 737 da PMDG para simulação, ainda não lançou o tablet com o programa para calcular a performance, então nesse caso você vai precisar utilizar as tabelas que eu vou passar para vocês. Obviamente, na vida real, a maioria das empresas já utilizam esse programa de cálculo de performance, seja no tablet dos pilotos ou seja no próprio EFB, no próprio tablet, digamos assim, das aeronaves. Então vamos começar o nosso assunto de hoje falando sobre flap de pouso no Boeing 737-NG. Eu vou trazer aqui sempre a informação em inglês da Boeing e depois a tradução para vocês. Então a Boeing diz que para pousos normais a gente utiliza flap 30 ou flap 40. Essa é a primeira informação que a gente tem quando a gente vai para o manual de treinamento e procura lá sobre flap de pouso. A Boeing diz então na sequência que o flap 30 é o flap preferido para pouso se a performance permitir, porque ele provê um melhor abatimento de ruído e também reduz o desgaste e carga nos flaps. Então, segunda conclusão que a gente tem aqui, se eu for pousar aqui flap, eu vou pousar com o flap 30, desde que, e é muito importante, desde que a performance permita. Para que vocês entendam essa questão de performance permitir, eu vou trazer aqui uma parte dessa tabela que eu disponibilizo no documento, para que a gente converse um pouco sobre a tabela, para que vocês aprendam a utilizar a tabela e para que vocês entendam o que a Boeing fala sobre se performance permitir. Então, nós temos aqui uma tabela para o 737-700 com motor de 22K, padrão da FAA e ainda com freios de metal, não é o freio de carbono, tá? Essa tabela que eu tenho. Notem aqui que a gente tem uma condição de pouso normal para flap 30, tá? Você tem aqui todos os ajustes, eu já vou ensinar vocês a utilizarem os ajustes e nas tabelas que eu trouxe para vocês, a gente tem pista seca, dry runway ou então pista molhada. Para pista molhada, existem diferentes condições de frenagem, tá? Mas, para aqueles que utilizam o simulador, para aqueles que querem simular, não tem acesso aos manuais da Boeing, não são pilotos reais, você vai ter no simulador sempre a condição de pista molhada com uma condição de freagem boa, tá? Por isso que eu trouxe aqui somente o Good Reported Breaking Action. Obviamente, na vida real, os pilotos têm outras tabelas abaixo disso que é utilizada em condição de pista molhada, em condição de pista escorregadia, em condição de pista contaminada, mas não é o que você vai ter no simulador, tá? Então, obviamente, o que eu estou trazendo aqui serve para a vida real, mas as tabelas em si, elas estão aqui para ajudar aqueles que estão utilizando essas aeronaves no simulador. Obviamente, quem estiver utilizando na vida real vai utilizar os manuais da sua empresa, vai utilizar os programas da sua empresa, o que você tiver aí de informação relativa à sua aeronave. Importante dessas tabelas que eu trago para vocês é que ela inclui uma distância no ar de 455 metros, ou seja, do ponto do início da pista até o ponto em que a aeronave toca no chão, essas tabelas consideram 455 metros. Obviamente, os pilotos não têm a capacidade de realizar uma aproximação, e saber tocar exatamente a 455 metros. Então, essa é a distância de referência, normalmente você vai pousar um pouquinho antes, um pouquinho depois, tá? É algo impossível dos pilotos definirem, eu vou pousar a 455 metros. Lembrando que isso dá em torno quase 1.500 pés, tá? Outra coisa que nós temos aqui é que essas distâncias, todas elas, todos esses valores, eles foram aumentados em 15%. A Boeing aí deu uma colher de chá para nós, aumentou aí a nossa segurança e deu uma margem de 15%, tá? Eu prefiro considerar essa margem de 15% inexistente, que a minha aeronave vai parar justamente no que a Boeing está definindo aí, mas eu sei que na vida real, se tudo der certo, vai ser um pouquinho menos, vai ser em torno de 15% a menos. Vamos fazer os cálculos então aqui, eu vou trazer essa mesma tabela, mas apenas para a pista seca na próxima página, tá? Então, nós estamos ainda com flap 30, nós estamos com pista seca, tá? E eu vou fazer todos esses cálculos aqui com autobreak 3, tá? Por isso que eu parei também aqui a tabela no autobreak 3. Se você for para a página anterior, para as tabelas que eu vou trazer para vocês, vocês têm as condições de freio manual, freio automático máximo, autobreak 3, autobreak 2 e autobreak 1, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer cálculo para autobreak 3, é um freio bem normal de ser utilizado no Boeing 737, tá? Eu vou dar como referência aqui Curitiba, vocês já vão entender o motivo de Curitiba, para que a gente possa fazer alguns ajustes aqui a essa tabela, tá? Mas eu digo para vocês que com autobreak 3 em pista seca, pela nossa distância de referência, tá? Essa distância de referência é baseada em 60 mil quilos, nós vamos ter aqui 1.890 metros de distância de pouso. Então, está aqui o 1.890 metros para vocês, tá? Vale lembrar que o 737-700 normalmente tem um peso máximo de pouso de 58 mil e 59 quilos, mais ou menos, tá? Então, esses 60 mil quilos já é acima do peso máximo de pouso. E para isso, hoje, nós vamos utilizar, então, um peso para o nosso cálculo de 55 mil quilos. Bom, se o peso que nós estamos pousando é 55 mil quilos, e nós estamos com uma tabela que tem 60 mil quilos de referência, nós precisamos fazer alguns ajustes. O primeiro ajuste que nós vamos fazer, então, é o ajuste de peso, tá? E, nesse caso, a gente está 5 mil quilos abaixo dos 60 mil quilos, tá? Então, a gente tem que utilizar o valor após a barra, tá? Para esse ajuste de peso, porque após a barra é os valores abaixo. Antes da barra, é os valores acima. Então, 5 mil quilos abaixo de 60 mil, nós temos aqui 110 metros a menos para pouso. Então, aqui a gente tem menos 110 metros. Então, 1.890 menos 110, a gente pousaria em 1.780 metros, tá? Para começar o nosso cálculo. Depois, eu vou trazer aqui para vocês, como eu disse que era Curitiba, tá? Curitiba está 3 mil pés acima do nível médio do mar. Então, nós temos que fazer um ajuste de altitude, tá? E aqui, esse ajuste de altitude diz para cada mil pés acima na condição standard. Condição high é apenas acima de 8 mil pés, tá? Então, sempre que vocês tiverem que aumentar a altitude, e vocês utilizem o valor standard, que é o valor antes da barra. A não ser que você esteja acima de 8 mil pés, não vai ser o caso de nenhum aeroporto no Brasil, tá? Então, para cada mil pés acima, tá? Nós vamos utilizar 45 metros de pista. Como Curitiba está a 3 mil pés, então, nós temos que pegar esses 45 e multiplicar por 3, porque são 3 mil pés. Então, 45 vezes 3 é 135. Então, nós precisamos somar 135 metros aqui para a nossa distância de parada. Depois, eu facilitei um pouco aqui para nós, tá? E eu coloquei aqui algumas situações. Vento calmo, tá? Então, não vai existir o ajuste de vento, tá? Porque o vento está calmo. Caso o vento não estivesse calmo, caso você tivesse 10 nós de proa, você poderia fazer o ajuste com o valor antes da barra. E caso você tivesse vento de cauda, você faria o ajuste com o valor depois da barra, tá? Então, esse valor aqui, ele não entra, tá? Eu coloquei aqui 0, porque eu estou considerando que nós estamos pousando com o vento calmo. Eu também considerei aqui uma pista sem slope, ou seja, sem uma rampa, tá? Essa pista não está em subida e não está em descida. Raramente isso acontece na vida real, tá? Mas se você tiver uma pista perfeitamente plana, é esse o valor que você vai utilizar. Eu vou considerar aqui uma pista plana em Curitiba. Na verdade, a pista 15 em Curitiba, que a gente vai considerar para o nosso pouso, ela é em subida. E a pista 33, obviamente, então ela é em descida. Você teria que saber o quanto ela tem de slope. E aqui define, então, que para você fazer esse ajuste, tá? Para cada 1% que você estiver morro abaixo, você utiliza o valor antes da tabela. Para cada 1% que você estiver morro acima, que é chamado, você utiliza o valor depois da barra, tá? É interessante notar aqui que para a condição de autobreak, mesmo que você tivesse essa... Autobreak 3, mesmo que você tivesse essa condição de morro acima ou morro abaixo, você não utiliza nenhum valor de correção, tá? Você vai ter valores de correção para o máximo manual e para autobreak 2 e 1. Se você for na tabela completa, você vai ver que para valores de autobreak 1 e 2, ou para o freio máximo manual, você precisa se preocupar com essa rampa da pista. Caso você esteja autobreak 3 ou autobreak máximo, esse valor aí não entra, tá? Então, para autobreak máximo e para autobreak 3, normalmente a gente não precisa se preocupar com esse slope da pista, mas o motivo aqui que eu coloquei sem slope, tá? Depois, eu coloco aqui para vocês, e eu vou voltar para o amarelo, então, uma temperatura de 20 graus em Curitiba. O que significa 20 graus em Curitiba? Significa que a gente está com a temperatura média ideal do mundo 10 graus acima da temperatura padrão. Vou tentar colocar para vocês da maneira mais simples. O que é a temperatura padrão? Temperatura padrão é 15 graus ao nível médio do mar, tá? Então, 15 graus lá em Porto Alegre, 15 graus lá no Rio de Janeiro, você está com a temperatura padrão que foram utilizados para todos os cálculos de performance relacionados à aviação, tá? O que acontece? Conforme a gente sobe, tá? Conforme você vai para elevações mais altas, O normal é que a temperatura caia 2 graus para cada mil pés. Então, se a temperatura cai 2 graus para cada mil pés, tá? A gente considera que Curitiba está a 3 mil pés, então, 2 graus vezes 3 seriam 6 graus. 6 graus de perda de temperatura em Curitiba, essa temperatura padrão, só porque Curitiba está a 3 mil pés. Então, 15 que seria padrão, menos esses 6 que a gente acabou de fazer o cálculo, seria 9 graus. A temperatura normal de Curitiba, digamos assim, seria 9 graus numa atmosfera padrão. Como a gente está com 20, a gente está com uma temperatura 10 graus. No caso, 11 graus, mas a gente considera 10 graus acima da temperatura ISA, tá? E é esse cálculo que nós vamos fazer aqui. Então, ajuste de temperatura para cada 10 graus acima, que é o nosso caso hoje, e nós vamos utilizar 45 metros, tá? Então, aqui tem que somar mais 45 metros. Eu esqueci aqui de colocar também o azul desse mais zero aqui, e esse mais zero era do slope, tá? Temos o azulzinho do vento, que é vento calmo, e do slope, os dois estão aqui com zero. E a gente acabou de colocar aqui, então, o ajuste da temperatura. Obviamente, se a temperatura, por exemplo, em Curitiba fosse zero, no momento que você está realizando esse pouso, como a temperatura padrão é 9, você está pousando com zero, basicamente você está 10 graus abaixo da temperatura ISA, iria utilizar esse valor aqui de menos 45. Então, hoje, no caso, a gente utiliza mais 45. Eu coloquei uma temperatura de 20 graus, uma temperatura normal em Curitiba também. Nada exagerado, obviamente, no inverno é mais difícil de atingir 20 graus. No verão é muito mais fácil de você ter até temperaturas acima disso. Outro valor que a gente precisa utilizar aqui no nosso cálculo, outro ajuste que a gente precisa fazer é o ajuste da velocidade, tá? E aqui o ajuste da velocidade, ele vem para cada 5 nós acima da velocidade de referência. Lembrando que 5 nós é a mínima velocidade que você vai utilizar na aproximação acima da velocidade de referência. Existem alguns casos que você pode utilizar até mais que isso, ou melhor, que você deve utilizar até mais que isso. Vamos fazer um vídeo exclusivo sobre velocidade de aproximação no 737, ela é bem específica, tá? Mas o mais normal é que você utilize 5 nós. 5 nós vai ser utilizado na condição de vento calmo que eu coloquei aqui, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, então, uma VRF mais 5 para nós. Então, para cada 5 nós, a gente precisa adicionar 100 metros. Está aqui os outros 100 metros que a gente vai utilizar para pousar. Depois, o último que a gente tem aqui é o ajuste do reversor, tá? E o ajuste do reversor aqui, a gente tem informação se você utilizar apenas um reversor ou se você não utilizar reversor. Mais uma vez, para autobreak máximo e para autobreak 3, tá? A diferença, se você utilizar ou não o reversor em pista seca, é de zero, tá? Então, aqui, com ou sem reverso, não muda nada para nós, zero, tá? Obviamente, se você estivesse utilizando o freio máximo manual ou autobreak 1 ou 2, teria, sim, diferença aí nessas tabelas para os valores de reversor. Assim como se você estiver na pista molhada. Você pode procurar aí, você vai fazer de acordo com o que você tem no momento. Você não precisa pensar se adiciona ou não, você apenas adiciona os valores que estão aqui. Nesse caso, você adiciona zero, não temos problema nenhum. Fazendo todo esse cálculo, então, eu digo para vocês que nós chegamos a um comprimento, se a gente somar 1.890, menos 110, mais 135, mais zero, mais zero, mais 45, mais 100 e mais zero, nós temos um comprimento total de 2.060 metros requerido para a nossa parada, tá? E nós temos em Curitiba uma pista de 2.218 metros, tá? Então, 2.218 metros, tá? Que é a pista de Curitiba, menos os 2.060 metros que a gente utilizou no nosso cálculo, tá? Aí nos dá uma sobra de pista de 158 metros. Lembrando que essa sobra de pista, mais uma vez, ela inclui aí na nossa distância de pouso 15% a mais. Então, possivelmente, a gente tem um pouco mais do que 158 metros, porque esse valor aqui de 2.060, ele foi adicionado de 15%. Mas, mais uma vez, esses 15% estão ali como margem de segurança. Caso o piloto pouse um pouquinho à frente, caso ele demore um pouco para estender o reversor, se for o caso, caso ele pouse com uma velocidade um pouquinho maior, lembrando que a velocidade de aproximação aqui é de 5 nós a mais, mas ele deveria tocar na VRF. Caso a temperatura seja um pouquinho maior, ou você está considerando um vento calmo, mas, no final das contas, você tem um pouquinho de vento de cauda, ou você considerou um certo vento de proa e, na verdade, você não tem todo aquele vento. Então, a Boeing colocou aí esses 15% para dar essa margem de segurança. Bom, feitos esses cálculos aqui, a gente viu que para pousar, então, em Curitiba, com autobreak 3, pista seca, 55 toneladas, vento calmo, sem slope, temperatura de 20 graus, velocidade de aproximação normal, nos sobra de pista 158 metros. Bom, a performance permite, então, eu pousar em Curitiba com o flap 30? Permite. Então, esse é o flap preferido de pouso. Por que a Boeing não diz obrigatório ou recomendado? Ela fala preferido. Porque o piloto, quando faz esse cálculo e vê aí 158 metros sobrando de pista, ele pensa, não é tão bom eu utilizar essa condição. 158 metros é um espaço muito pequeno quando a gente fala aí de pista de 2, 3 quilômetros, tá? Então, nenhum piloto quer ficar tão perto desse limite de 158 metros de pista. Então, é bem possível que a gente não pousaria em Curitiba, mesmo com pista seca, 55 toneladas, que é 3 mil quilos abaixo do peso máximo de pouso, do 737-700, eu não estou nem falando do 800, tá? Com esse autobreak 3, então, tá? Então, é bem possível que a gente não utilizasse essa condição. Por isso que eu quis mostrar pra vocês. Muita gente pensa e vê aí no simulador, principalmente Curitiba, tem mais de 2 mil metros de pista, tá tranquilo. Às vezes, você vai pra navegantes, que tem 1.701 metros de pista, ou pra Ilhéus, 1.500 metros de pista. Mas lembre-se, são pistas que estão no nível médio do mar. E mesmo assim, Flap 30 não é bom para aquelas pistas, tá? Mas eu quis aqui trazer pra vocês essa questão de Curitiba, que só por estar a 3 mil pés, tá? De... Perdi meu mouse aqui. Opa, vamos voltar aqui. Desculpa. Então, só por estar a 3 mil pés de elevação, você já tem que considerar aí mais 135 metros de pista e tudo mais, tá? Então, é muito comum que, nesse caso, a gente descubra 158 metros de pista, não é o ideal pra mim. Vou fazer o cálculo com autobreak máximo para ver se eu pouso em Curitiba com Flap 30, então, e autobreak máximo, ou então se eu vou passar para o Flap 40, tá? Então, eu quero que vocês apenas entendam que o cálculo de performance nos permitiu, e o Flap 30 é o preferido. Vou utilizar ou não, vai depender do piloto, do julgamento dele na hora de estar fazendo esses cálculos para aproximação. Eu, por exemplo, se eu tenho a opção de não pousar com autobreak máximo, que é uma parada, eu digo assim, um pouco brusca, não é muito confortável nem para a tripulação, nem para os passageiros, eu prefiro não passar do autobreak 3. Obviamente, se eu precisar, eu vou colocar autobreak máximo, mas eu prefiro não passar do autobreak 3. Então, para mim, é mais normal, ao invés de eu fazer o cálculo com autobreak máximo, que eu vá para o Flap 40 e faça o cálculo com autobreak 3 lá no Flap 40. Se o Flap 40 me dá uma distância de parada legal com o break 3, é esse que eu vou utilizar e, baseado nisso, a gente segue aqui as informações que a Boeing nos dá. A Boeing diz, então, depois que, quando os critérios de performance não são atingidos para o Flap 30, use o Flap 40. E isso vai diminuir, então, a sua distância de parada e também a sua velocidade de pouso. Então, quando os critérios de performance não são atingidos para o Flap 30, e eu incluo mais, quando o piloto não se sente confortável com aqueles critérios que foram atingidos. Talvez foi atingido, como a gente viu ali, sobrou 158 metros, tem mais aqueles 15% de margem, mas eu não me senti seguro nessa situação. Então, eu vou passar para o Flap 40. Isso vai diminuir a minha velocidade de pouso, obviamente, vai diminuir a minha distância de pouso também. Apenas para que vocês tenham aqui noção também, nós temos, então, a mesma tabela com padrão FAA, os mesmos freios, também ainda em condição normal, mas agora você tem aqui uma tabela para o Flap 40, tá? E aí, se você for ver na pista seca, ela já começa, em vez de 1890, começa com 1830, e você tem valores aqui diferentes para pouso, tá? Para cada um dos ajustes que você precisa fazer, tá? Vou colocar na tela agora aqui para vocês a tabela que eu disponibilizo, então, através do link na descrição, onde vocês vão ter aqui as condições, ou melhor, as tabelas para o Flap, desculpa, para os 700 com Flap 30, é essa tabela, para o Flap 40, você tem a tabela aqui de baixo. Então, para os dois Flaps, eu disponibilizo a tabela inteira para vocês, com pista seca, ou com a condição de frenagem boa, tá? Depois, vocês têm para o 800, da mesma forma, Flap 30 ou Flap 40, tanto para a pista seca, como para a pista molhada, condição de frenagem boa, e você também, por último, vai ter do 800, com Short Field Performance, Flap 30 ou Flap 40, tá? Lembrando aqui para vocês, se você estiver utilizando o Zeebo 737-800, sem nenhum mod para acrescentar o que a gente chama aqui de Short Field Performance, tá? Se você não tiver nenhum mod para acrescentar o Short Field Performance, no Zeebo você tem que utilizar essas tabelas aqui, do que eu chamo traço 800 apenas, tá? Então, essa tabela aqui vale para o 800. Para quem está vendo o vídeo no momento do lançamento, a PMDG apenas lançou o 700, então vai utilizar a tabela do 700. E para quem tem o mod, para quem está simulando aí um 800 Short Field, utiliza a última tabela, beleza? Para que a gente encerre o nosso assunto de pouso, tá? Eu acredito que vocês já têm condição agora de entender que o mais normal, o recomendado, o preferido, que é a palavra que a Boeing utiliza no seu manual, é o Flap 30, tá? Então, vai lá, faz o cálculo, vê se você pode pousar com o Flap 30, utiliza o Flap 30. Já demonstrei aí, ó, o gato subiu aqui em cima da mesa. Já demonstrei aí para vocês por que, então, utilizar o Flap 30. Mas caso não dê, você vá para o Flap 40. Apenas para que a gente encerre, então, todo esse assunto, para que não fique nada faltando com relação ao Flap de pouso, tá? A Boeing diz, então, que o comprimento de pista e a condição devem ser levada em consideração quando selecionando essa condição de Flap, a posição de Flap. Foi por isso que, quando eu fiz o cálculo lá de Flap 3, tá? Ou melhor, de Flap 30 com autobreak 13 em Curitiba e sobrou 158 metros, tá? Ele diz que a performance permite, tá? Mas não é porque a performance permite que você vai usar o 30, tá? Leve em consideração essas condições de comprimento de pista. Volto a lembrar, por isso que a Boeing utiliza preferido, tá? Não quer dizer que você é obrigado a pousar nessa situação. E eu não me senti confortável, então, eu já passei para o Flap 40 e vou fazer o cálculo com o Brake 3, Flap 40. Deu certo, eu pouso. Mesmo assim, não deu. Possivelmente, eu vou utilizar o Flap 40 com freio máximo. Ao invés de voltar com o Flap 30 e autobreak máximo, tá? Eu já estou naquela situação em que o Brake 3, que é o que eu gostaria de utilizar para pouso, é uma condição muito normal, já não me satisfez para o Flap 30. Eu já vou para o Flap 40, o Flap 40 com aquele autobreak ainda não me satisfez. Eu prefiro já continuar no maior Flap e passar a ir e selecionar autobreaks maiores. Eu me sinto mais confortável e mais seguro nesse tipo de operação, tá? Mais duas informações aqui para vocês. A primeira é que Flap 15 pode ser utilizado para pousos normais, tá? Em aeroportos específicos, aonde a performance de arremetida é um fator e isso acontece muito em aeroportos em altas elevações, tá? Vou dar um exemplo. Talvez em Quito, tá? Talvez em Bogotá, né? Quito lá no Equador. Talvez em Bogotá, na Colômbia. Aeroportos, para falar de aeroportos aqui da América do Sul, tá? Então, está escrito aqui Pode ser utilizado, tá? Pode ser utilizado. Se você tiver esse problema de arremetida. Às vezes você está muito pesado para essas aproximações, tá? E você, obviamente, pousando com o Flap 30 ou até então com o Flap 40, você vai ter uma distância menor de parada. Mas, às vezes, a pista lá não tem problema. A pista é grande e você não tem problema com a parada. Mas, caso você estiver utilizando o Flap 30 ou o Flap 40, se você precisar arremeter, você precisa arremeter com o Flap 15. Esse Flap 15 vai gerar um determinado arrasto e esse arrasto pode não ser... pode ser maior do que o que você tem de potência nos motores para cumprir um perfil de arremetida nesses aeroportos muito altos. Então, é possível que, se você tem pista suficiente para aquele determinado peso, que você aproxime com o Flap 15 e, caso você tenha que arremeter, aí você vai arremeter com o Flap 1, que tem muito menos arrasto e vai permitir que você cumpra o gradiente de arremetida, tá? Eu nem trouxe para vocês as tabelas do Flap 15, tá? Até porque algumas agências reguladoras não permitem nem que esse Flap 15 seja utilizado nem nessas condições, tá? Normalmente, no padrão FAA, você pode, tá? Então, é por isso que eles dizem aqui, pode ser utilizado. Também, da mesma forma, tem que fazer o cálculo lá com a tabela do Flap 15 para ver se você para dentro da pista. Parando dentro da pista, você pode utilizar. Para esses casos em que você não vai conseguir cumprir a arremetida, tá? Eu sei que é, talvez, um excesso de informação para aqueles pilotos virtuais que estão apenas simulando, mas existe a possibilidade de você estar aproximando em Bogotá no peso máximo de pouso do avião e você perde o motor na sua aproximação, você não consegue completar a sua aproximação, você tem que arremeter. Aí você precisa arremeter com o Flap 15, no seu peso máximo de pouso e você ainda precisa cumprir um certo gradiente de subida. Talvez você não consiga, então, por isso, você vai configurar a aeronave dessa maneira diferente. E para finalizar, tá? Existe uma outra situação que a Boeing diz que o Flap 15 também pode ser utilizado em casos onde toda a potência em um motor não estiver disponível para arremetida, tá? Mesmo que não fique especificado por um checklist não normal. O que a Boeing quer dizer com isso, tá? Normalmente, quando você tem uma falha de motor, você está numa condição não normal, e você vai pousar com o Flap 15 em caso de falhas de motor, tá? Notem que a gente está falando aqui sobre pousos normais, tá? Então, por isso que pousos normais era Flap 30 ou 40. Eu disse para vocês uma situação que o 15 poderia ser utilizado e a Boeing aqui coloca mais uma, tá? Mesmo que você esteja numa condição normal, mas você não tem toda a potência disponível para arremetida, tá? Que situações que isso pode acontecer, tá? Se você, por exemplo, está com um stall de compressor, tá? Não é o stall da aeronave, é stall lá no motor. Não vou entrar em detalhes o que é stall de compressor, mas existe uma situação em que dependendo do estrago que você tenha nesse motor, esse motor está funcionando e ele funciona bem até uma determinada potência. Acima daquela potência, ele não funciona mais bem e ele começa a perder tração. Então, você não tem toda a potência de arremetida para esses dois motores. Caso seja esse o seu caso na sua aproximação, tá? Você pode considerar a aeronave monomotor mesmo com os dois motores em funcionamento porque em caso de arremetida você sabe que você não pode botar as duas manetes todas à frente. Então, nesse caso, você considera a sua aeronave monomotor e você também pode utilizar o flap 15 para pouso, tá? A Boeing diz pode, tá? A maioria das empresas dizem se você não tem toda a potência disponível para arremetida, considere monomotor. A maioria das empresas, elas são mais restritivas e elas dizem para que realmente os pilotos operem dessa forma. Eu não tenho o meu motor em perfeito funcionamento, eu já considero que está monomotor mesmo que eu não precise cortar esse motor, mesmo que eu não precise desligar esse motor durante o meu voo. É uma precaução para caso aconteça uma arremetida, caso você não tenha essa potência total ou caso esse motor que não está muito bem venha justamente a falhar na hora que você está precisando, você já está pronto para iniciar uma arremetida, nesse caso, monomotor. A Boeing nunca vai ser específica, nunca vai dizer assim, não, quando você estiver nessa condição, use dessa forma, como a maioria das empresas definem, porque pode existir condições muito específicas em que você precise pousar com o flap 30 ou você precise pousar com o flap 40 devido ao comprimento de pista e você não tem nenhum obstáculo na sua arremetida. Então, ao invés de você ficar queimando o combustível até reduzir o seu peso para uma condição em que você possa pousar com o flap 15, talvez seja melhor que você pouse com o flap 30 ou 40, porque, por exemplo, talvez você se precisar arremeter, você vai arremeter em direção ao mar, você vai arremeter dentro do mar. Vou dar um exemplo, você está pousando na pista 10 de Salvador com os mínimos lá de 200 pés. Caso você precise arremeter, obviamente você vai tentar subir o máximo que você puder, mas há 200 pés em Salvador nos mínimos, se você não tiver potência para subir muito, se você mantiver 200 pés, passa em cima da pista, esses 200 pés são necessários para você livrar os obstáculos lá do outro lado também, e logo à frente você entra no mar, que está, obviamente, no nível médio do mar. Então, você não vai bater em obstáculo nenhum, caso você não consiga subir muito nessa sua arremetida. Então, assim, para a Boeing não dizer, não colocar preto no branco, sempre coloque, a Boeing diz, ó, pode ser que você precise utilizar nesse caso, e a maioria das empresas pedem que você utilize. Apenas lembrando, esse caso, assim, é muito hipotético, muitas coisas precisam acontecer para que você não tenha toda a potência desse motor, para que você precise considerar esse flap 15, para que você vá arremeter e você esteja realmente num peso em que a pista que você tem não é suficiente, tá? Mas pode ser o seu dia de azar, pode ser que você esteja em todas essas situações, você está pesado, você não tem toda a sua potência para arremetida, a pista que você vai pousar é curta, tá? Então, aí vai do piloto analisar o que é melhor para ele, se é realmente utilizar esse flap 15 para pouso, se ele puder, ou então, nesse caso, consumir o combustível. Lembrando que o 737 não tem sistema de alinjamento de combustível, o único jeito de você reduzir o seu peso de pouso, então, é consumir o seu combustível voando, tá? E aí vai depender da decisão do piloto se ele prefere vir, então, com o flap 40, 30 ou esperar para reduzir até um peso em que ele possa fazer esse pouso com o flap 15. Obviamente, se ele tiver uma montanha logo depois da pista e ele precisar arremeter e passar por cima dessa montanha, ele não tem nem o que considerar, ele precisa vir com o flap 15, ele vai gastar esse combustível até reduzir um peso em que o flap 15 comporte o pouso dentro daquela pista. O que é importante entender também é que, às vezes, o tempo que você vai demorar para consumir esse combustível para pousar naquela pista específica com o flap 15, talvez leve você a um outro aeroporto onde você possa pousar com o flap 15 imediatamente, tá? Então, vou dar um exemplo. Você está... Não estou dizendo que esse exemplo batem os números, apenas para que vocês tenham uma ideia. digamos que vocês estão numa situação em que vocês decolaram de navegantes, vão precisar voltar, vão precisar pousar com o flap 15 e com o flap 15 vocês precisam 1.800 metros de pista. Navegantes tem 1.700. Quais seriam as suas opções? Você pousar com o flap 30 ou flap 40, tá? Que vai reduzir o seu comprimento de pista para menos de 1.700, comprimento requerido para menos de 1.700. E você pode vir, então, na pista 07 e arremeter. Você sabe que em frente tem o mar. Mas caso o vento esteja para a pista 25 em que você vem sobre o mar e você arremete em direção a morros, talvez você precise consumir, então, combustível para trazer a condição de flap 15 até menos de 1.700 metros. E talvez isso vai demorar 45 minutos. Por que que eu vou ficar 45 minutos nessa situação se eu posso ir para Florianópolis que está a 15 minutos de voo, ou seja, eu economizei o meu tempo em 30 minutos e vou pousar lá em Florianópolis com o flap 15 que tem 2.300 metros de pista, por exemplo, e eu precisava apenas de 1.800, ainda está me sobrando 500 metros, tá? Então, o piloto tem que levar essas situações em consideração, tá? Eu trouxe essa questão do flap 15 numa condição não normal que não é especificamente o... intuito do vídeo, tá? Nós estamos falando em pouso normal apenas para dizer que existem condições muito específicas em que mesmo que você não tenha que realizar um checklist não normal ou que aquele checklist não normal não especifique um pouso com flap 15 que você pode utilizá-lo. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e eu espero ver mais simuleiros pousando o Boeing 737-NG com flap 30. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.